Ai ai, já faz muito tempo que eu tô tentando chegar na casa do JP e eu não consigo chegar gente, eu não sei mais o que vai ser de mim, porque acabei de perder meu barco, ai eu já tô nesse mar, caçando essa ilha, já faz muito, muito tempo e tá demorando demais pra não poder achar a casa dele, eu não sei se eu vou conseguir achar a casa dele A casa do JP, olha a casa do JP, eu finalmente achei, eu achei gente, eu achei a casa do JP e eu pensei que ele tá lá, o Mcfly tá ali e a JP Neia tá ali, o JP me chamou pra visitar a casa dele hoje e o JPzinho tá ali ó, olha o nome dele ali ó, ele me chamou pra visitar a casa dele hoje, só que eu não tô encontrando ele, eu não sei porque, eu não tô conseguindo ver ele ainda Eu não sei se ele vai tá em casa, porque eu não avisei nem pro Mcfly e nem pra JP Neia que eu iria vir, só avisei pro JP, meu Deus, agora eu tô ferrado, eu preciso encontrar ele logo, vou tocar a campanha na casa dele, vou tocar a campanha na casa dele, dindom, dindom Ninguém vem atender, oh, JP, te achei, cheguei aqui na sua casa JP, que bom que eu cheguei aqui, pode entrar, posso? Obrigado, obrigado JP, muito obrigado E eu sempre quis vir aqui na sua casa, JP, muito bom que você deixou eu vir, eu sou muito seu fã, JP, eu sou muito seu fã E eu agradeço muito que você tenha deixado eu vir na sua casa Hello, hello, JP, hello Mas é o seguinte, JP, já que você deixou eu vir aqui na sua casa, eu vou dar uma olhada nela, o que é que ela vai fazer? É pra mim olhar e voltar da sua casa, ver como é que ela é? Muito obrigado, JP, muito obrigado, quero ser seu fã, dá um abraço, dá um abraço, JP, dá um abraço, dá um abraço, eu vou morrer, eu vou morrer, não, dá um abraço, dá um abraço Pronto, abraço Pronto, cara, eu sou muito seu fã E aqui tá a máquina de dança que você usa, né, pra dançar com o McFly, pra poder se não o McFly é dançar, né, é aqui mesmo Ó, ó, é assim, como é que é mesmo? Eu não sei dançar, gente, eu não sei dançar, não sei dançar assim Assim, ó, isso, 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 ó, como é que eu tô dançando bem, tô aqui dançando bem na JP Tô deixando, tô dançando muito bem Se vocês querem ver eu entrando na casa JP e visitando, explorando tudinho, é só deixar o dedo no like aí embaixo, tá bom? Deixa o dedo no like que vai ajudar muito, muito mesmo JP, essa pista de dança é muito boa, muito boa, muito boa mesmo Tem a máquina de chiclete aqui, e aqui, ah, essa linha não fica comida, né, é a mesa de jantar É, a famosa mesa de jantar E, e... JP Neia! Oi, JP Neia, tudo bem? Muito bem? Nossa, é prazer de conhecer o JP Neia, é prazer de conhecer, eu sou muito seu fã também, eu sou muito seu fã também Sou fã de vocês, todos vocês, do McFly, do JPzinho e do JP também Você tá vendo a TV? Ah, a TV quebrou, JP? Que pena que a TV quebrou Ai, 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 eu vou pegar um chiclete desse aqui Muito bom, muito bom, muito bom E aqui tá o laboratório secreto do McFly, eu não vou nem chegar perto E aqui tá cozinha do JP, que é muito divertida E... ah, geladeira do JP, não vou nem abrir porque é falta de educação, né, JP? JP, meu amiguinho, eu vou subir lá em cima agora pra ver o resto da sua casa, tudo bem? Ah, ok, então eu tô indo lá Eu vou subir, finalmente, o JP, meu amiguinho, só tá pra eu visitar ele, deixa eu visitar ele Deixa eu ver como é que tá aqui em cima Aqui, aqui tá o sino escolar, aqui tá o sino escolar, que legal, muito divertido Tá o sino escolar, tá aqui a máquina de dança, aqui a mesa de bilhete, o escorregador, como é que faz? Adora ir nele, como é que faz? Amo ir no escorregador, deixa eu ver como é que é mesmo É assim, gente, senta assim, ó, e a gente pode ir assim, ó Upi, eu tô descendo, desci, eba, agora eu vou subir Aqui, e vou vir de novo, aqui, ó, assim, sentado aqui Uou, consegui! Muito bom, muito bom Dá pra jogar assim nunca também, dá pra jogar bilhete Muito legal, e eu choque O JPzinho tá aqui também, gente, que divertido JPzinho, é você, JPzinho, dá um abraço, meu mecão, dá um abraço, eu vou até sentar aqui, eu vou até sentar aqui, só pra poder falar com você, meu amiguinho JPzinho A sério, eu também sou muito seu fã, sabia que você, tem bastante gente que é fã de você, sabia? Eu gosto muito de você, e esse brinquedo também, o que? É pra mim pegar, é pra mim pegar o tigre pra mim? Ah não, não precisa, JP Não precisa do JPzinho, não precisa de... Ah, se você insistir tanto, eu pego Muito obrigado, JPzinho, gostei muito do presente, tá bom? Eu vou levar pra casa e vou cuidar com todo carinho Desse bebezinho Mas aqui agora é hora de visitar O quarto do JP 3, 2, 1 E... Ah, o quarto de gravação do JP Cheguei, finalmente eu cheguei aqui no quarto de gravação do JP Gente, que divertido Eu cheguei no quarto de gravação dele, muito legal Muito legal, é muito divertido O quarto de gravação dele, gente, muito legal, é muito divertido Aqui tá a câmera que ele grava os vídeos dele E aqui tá a cadeira gamer dele Que ele fica girando, girando, girando Aqui tá o PC dele Tudo muito divertido McFly tá ali, eu sou muito fã do McFly, gente Sou muito fã do McFly Vou lá falar com ele, vou lá falar com ele McFly Oi McFly, tudo bom? Oi McFly Sou muito seu fã, cara Tudo bem com você? Eu demorei muito, mas eu consegui chegar aqui O quê? Você me viu de barco lá? É, tá com a visão boa, né? Porque eu vim muito de longe Mas já que você disse que me viu de barco lá, né? Você tá aqui no seu balanço um pouquinho É, já que você me viu de barco lá Não tem o que eu falar então, né? Ah, a vista daqui de cima é muito, muito boa, né McFly? Que vista bonita McFly, duvida que eu desço daqui fazendo parkour? Duvidou? Então eu vou descer Ai, ai, machucou Machuquei minhas costas Machuquei minhas costas O quê, JP? Tá me chamando? Pode falar, pode falar O quê? Uma... Uma tribo Davia atacar A sua casa? Não, não pode ser Não pode ser verdade Não, JP Eu te ajudo a defender Ainda bem que eu trouxe minha espada Trouxe minha espada, JP Eu vou te ajudar a defender E eu não tô acreditando nisso, gente Deixa eu falar com o pessoal aqui, peraí Gente Uma tribo de índios vai vir atacar a casa do JP Hoje À noite E ele vai fazer uma aventura Ele me convidou pra participar dessa aventura, gente E eu tô disposto pra acabar com essa tribo do mal, gente Eu tô super disposto pra acabar com essa tribo Meu Deus do céu Tá Agora eu tenho que pensar num plano, né, JP? Já pensou no plano? Já pensou? Ah, que bom, JP Que bom Deixa eu ver como é que vai estar Vai ser de noite, JP? Vai ser de noite que eles vão vir? Sim? Ah, tudo bem, então Tudo bem, então vai ser de noite Enquanto isso Eu vou pegando umas madeirinhas Alguns bloquinhos Pra poder ajudar a fazer uma barreirinha Pra poder defender a casa do JP, né, gente Porque já que eu sou vizinho Então eu preciso de ajudar ele, né, gente Não tem dessa, né Tem que ajudar ele Deixa eu só pegar aqui Uma madeirinha Aí, muito bom Muito bom, muito bom Mais uma madeirinha Mais uma madeirinha E mais uma madeirinha Vou acabar pegando essa árvore inteira, gente Vou pegar essa árvore inteira Porque não vai virar nada Eu vou pegar só um pouquinho, né Então eu vou pegar toda essa casa A árvore, na verdade Beleza, eu peguei toda a árvore Agora eu vou ajudar a construir um muro Pra casa do JP, gente Já que eu tô aqui de visita Eu vou construir sozinho Porque já que ele me convidou Então é meu dever Defender essa casa, né É meu dever Vou fazer uma barreira de dois Assim, ó Isso, assim, ó De dois Tá ótimo Ótimo Assim, assim, assim Vai faltar muito bloco Vai faltar muito bloco Pera Eu vou ter que pegar mais Eu vou ter que pegar mais Vou ter que pegar mais Vou ter que pegar mais Sim, gente Vou ter que pegar mais Vou lá pegar mais bloco Vou lá pegar mais bloco E vou fazer um machado pra mim Porque um machado já ajudaria bastante Eu tô morrendo de fome Eu já sei o que eu faço Vou fazer o seguinte Vou mudar pro Pacífico Beleza Agora minha fome sobe E acabou Pronto Mas mesmo no Pacífico Os monstros vão vir, gente Um monstro vai vir Um monstro não, na verdade, né Os índios do mal Vão vir aqui atacar a vila do JP E eu não gostei nada de saber disso daí Então eu vou ajudar o JP Em tudo que precisar Eu vou fazer isso aqui Vou pegar isso Pegar isso aqui Beleza Pegar essa outra madeira Tá, gente E já tá escurecendo já, gente Já tá escurecendo E é isso aí Já tá escurecendo Não vai ter o que a gente fazer não Não vai ter o que a gente fazer não Porque, peraí O JP me falou Que eles viram atacar a vila Assim que estivesse de noite Mas ainda não tá totalmente de noite Porque tá rosa Tá vendo? O sol tá meio rosa ainda Então eu vou terminar Vou terminar aqui, ó Já sei o que eu posso fazer Já sei o que eu posso fazer Já sei o que eu posso fazer Eu vou fazer uma barreira nas portas Nas portas e nas janelas Em vez de fazer em volta da casa Porque não vai dar tempo Nem um pouco Não vai dar nem um pouco de tempo Pra gente fazer Tudo certinho Então eu vou fazer só nas janelas Que dá pra eles quebrarem, né? Então eu tenho que tampar as janelas Certo? Tudo bem Tampei já mais uma Vou tampar essa daqui também Beleza Aqui, aqui E aqui Tampei E essa daqui Um, dois, três, quatro Tudo bem E essa daqui também, né? Vai faltar um só pra tampar Vai faltar um só pra gente tampar Então eu vou tampar aqui Pera Aí, beleza Tá de noite Tá de noite Vou correr pra dentro Vou correr pra dentro Como é que eu vou subir? Como é que eu vou subir? Mcfly, me ajuda Mcfly Como é que eu vou subir? É pra mim escalar? Tá bom, vou escalar Vou escalar Tô escalando Tô escalando Tô escalando Um, dois Dois, só deu dois Socorro Eles tão chegando Eles tão chegando Eles tão chegando Mcfly, tô chegando Preciso de me preparar Preciso de me preparar Pegar mais espadas Ai, meu Deus do céu Mcfly Eu preciso falar um negócio pra você Pera aí Já tô indo aí Beleza 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 Subi Subi Mcfly Pode ficar sossegado Que eu vou matar Esse monstro sozinho Eu vou lá falar com o JP Isso Vou falar com o JP Isso JP 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 JP, JP Né Eu vou matar Os monstros sozinho Pode ficar sossegado aí Tá bom? Só pra garantir Que vocês não vão me atrapalhar Matar sozinho Eu vou tampar vocês aqui Beleza Vou tampar Pronto Agora o Mcfly Já sei que ele não vai Atrapalhar em nada Gente Eu não sei que vai atrapalhar em nada Tudo bem, gente Eu tô escutando um barulho E eu acho que eles já chegaram Eu não sei não Mas eu tô achando que eles já chegaram Deixa eu dar uma olhadinha Tomara que eles não tenham chegado ainda Tomara Gente Eles estão todos aqui Tem muito índio que vai atacar ele Meu Deus do céu Por que tudo isso? Por que tudo isso? Vocês correm Corre, corre, corre 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 muito Corre muito, corre muito Já vou fazer o seguinte Eu vou dar um spawn point aqui Spawn point Caso eles me matem, né, gente Porque eu tô morrendo de medo De eles poderem me matar Eles não vão me matar, não Eu vou deixar que eu não vou matar Deixa eu não Meu Deus Eu vim sem maçã também, gente Vim sem maçã Como que eu pude vim sem maçã? Ai, toma Toma essa Matei um já Um já foi Um já foi Toma Dois já foram Dois já foram já E pode vir aqui Pode vir aqui Pode vir aqui Pode vir aqui, seu salafrário Pode vir Pode vir Pode vir os três Pode vir todos Pode vir todos Que eu vou matar todos Pode vir que eu vou matar todos Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir que eu vou defender A casa do JTP dessa vez Toda gente, dessa vez Ninguém vai ser palha pra mim, não Toma Toma essa Toma essa Toma essa Eu morri, vai morrer Toma Aqui, ó Toma 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 Só não pode deixar eles passarem Não Não Me mataram Agora eu preciso de achar um jeito De eu conseguir Vou pegar minha espada de volta, né Sem eles poderem me matar Ó Já sei Vou pegar todinho deles aqui, ó Eles vão vir todos atrás de mim Certo? Eles vão cair todos na água Certo? Certo? Eu tô caindo na água Eu tô caindo na água Eu tô caindo na água Beleza A maioria caiu na água Agora já dá tempo De eu vir Voltar Pegar minha espada E atacar todos eles Pronto Foi uma boa estratégia essa daqui Vou tacar todos eles na água de novo Pode vir Vem 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 Não tem como ele subir de volta, gente Não tem como ele subir de volta Não tem como ele subir de volta Pode vir Vem, gente Vem Boa Coloquei todos na água Todos na água Tá vendo isso aqui, Mcfly? Eu consegui Eu consegui Eu vou matar todos eles agora Vou matar todinhos eles Vou vir pra cá Aí todos eles vão querer vir pra cá também, ó Vem Vem Oxi, ele subiu Ah, mas caiu de volta Caiu de volta Tá tudo bem Pode vir, pode vir, pode vir todos Pode vir todos Pode vir todos Que eu vou matar todos vocês sozinho JP, vê que eu sou forte Que eu sou forte E sou muito bom Pra poder matar vocês Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Toma, toma, toma Toma Mesmo assim, gente Eles tão me atacando ainda Então eu tenho que ter bastante cuidado Pra gente, pra não ficar muito perto deles Porque eles podem me atacar Eles tão me atacando ainda Então é isso aí Vem Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir Tomara que o JP me deixe posar na casa dele Porque eu não vou embora de noite não Minha casa é muito longe daqui Pera Ai, beleza Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Beleza, aqui, 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 aqui Boa, 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 boa Boa Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Ai, pronto Mais um, mais um, boa Mais um, mais um Mais um, mais um Beleza, beleza Ok Gente, tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo E toma Toma E toma Agora só tem três Toma essa Toma essa, toma essa Só falta o último Toma essa Ai, consegui, gente Eu consegui Defendi a casa do JP Eles vão ficar muito felizes de mim Eu vou lá falar com eles Cadê o McFly? 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 Todos eles Só sobrou o JP E a JP Neia Ah, acho que o McFly foi dormir Ele foi dormir, JP? Ah, eles foram dormir Entendi JP Neia, tá na hora de dormir Mas, gente Essa foi a aventura de hoje JP, eu consegui JP, eu posso posar aqui? Posso? Tudo bem, eu durmo no sofá mesmo Boa noite, JP Neia E boa noite, JP Essa aventura foi a melhor de todas O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso?